E aí pessoal tudo bem com vocês hoje nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre ração para pintinhos né pintinhos aí até 30 dias né desde o primeiro dia de vida até 30 dias de vida né para saber aí qual a ração ideal que você tem que fornecer para seus pintinhos né muita gente faz errado utiliza a ração errada né para os pintinhos e às vezes isso aí pode prejudicar aí na questão do desenvolvimento do pintinho né então você vai saber aqui com a gente qual a ração que eu uso e qual indico aqui para vocês para os pintinhos até 30 dias sem falar que eu vou mostrar aqui alguns desses pintinhos aqui vou pegar uns aqui e mostrar para vocês verem aí a qualidade né que esses pintinhos tem e é o que a gente pretende fazer aqui com alguns desses pintinhos né então assiste o vídeo aí até o final vou falar né ao longo do vídeo qual a ração e um suplemento que eu utilizo aqui para fortalecer ainda mais aqui a ração desses pintinhos né então acompanha o vídeo até o final que tá muito bom esse vídeo hoje pessoal não perca o vídeo já deixa seu like e deixa seu comentário aí também ao longo do vídeo né e aqui né pessoal uma das nossas três chocadeiras né está aqui carregada né com alguns ovos e essa aqui é a da marca premium ecológica né eu tenho umas outras duas uma que eu fiz em casa mesmo e outra da marca aí é choque master né de 120 ovos mas é a única que tá com ovos no momento é essa daqui essa daquela suporta e tem capacidade para 70 ovos e aqui tem é o uso aí de idade diferente né uma metade aí uma parte é de ovos de gigante negro de jesse e outra parte ovos de galinha sertaneja balão né então é só que quando for nascer pessoal a gente não vai deixar aqui né a gente vai separar botar na outra chocadeira é mais uma medida aqui de tá até economizando energia né porque em vez de eu tá com duas chocadeiras ligadas eu deixo os ovos aqui na mesma é que os outros estão para nascer também né só que quando tiver perto de nascer faltam uns dois três dias eu retiro os ovos e boto na outra chocadeira é uma maneira que eu faço de economizar energia né então completei a água dela né agora de manhã também que tava baixa né é sempre importante a gente tá completando a água né para dar umidade aí precisou e bora mostrar os pintinhos né pessoal começando por esse aqui olha que pintinho bonito esse pescoço pelado aqui viu eu esqueci de falar para vocês mas esses pintinhos aqui são pintinho das nossas galinhas né de capoeira melhorada viu aquelas pescoço pelado que tem por aqui viu a gente tem três baias né duas baias são galo e galinhas pescoço pelado e uma das baias só o galo é pescoço pelado e as galinhas não são pescoço pelado mas tá tudo misturado aqui né só que eu marquei né alguns ovos aqui né e pintinhos também que nasceram né não é o caso desse que não tá marcado mas vocês vão ver os pintinhos com algumas anilhas nos pés né eu já vou explicar porquê mas olha a qualidade e olha o porto desse pintinho aqui pessoal coisa linda mesmo de verdade pintinhos bem novos ainda viu pessoal se ele estiver muito aqui é uns sete dias de vida então pessoal eu tirei essa linhada de pintinhos porque é alguns eu vou selecionar e deixar para mim né que eu vou renovar minhas galinhas ano que vem é das capoeiras melhoradas então vai ser dessa linhada que eu vou selecionar alguns e deixar para mim os outros eu vou vender e aqui né pessoal para vocês ver esse aqui já é outro pintinho e ele tem apenas no pé olha aí o tanto de penuge que ele tem no pé pessoal esse pescoço pelado tem acho que umas duas galinhas minhas que tem essas penugem aí no pé né das minhas pescoço pelado mas olha aí pessoal coisa linda esse pintinho né também aqui ó bem diferenciado né então como eu falei vou selecionar alguns deixar aqui para substituir é pelo menos as galinhas fêmeas né ano que vem é o galo eu acho que eu não vou substituir nos galos na verdade né porque são galos ainda que não são tão velhos né vão ficar ainda para a próxima temporada aqui para vocês terem uma ideia né tem uma baca que tem uma galinha que já tem uns quatro anos viu então tá na hora de substituir então a gente vai fazer também uma seleção por questão de cor né pessoal porque tem muita galinha preta aqui né a gente vai tentar dar mais uma colorida aqui nas baias né para não ficar aquele monte de galinha preta não muita gente às vezes gosta de outras cores também né eu não ligo para colocar isso mas como a gente trabalha com isso né vendendo para os clientes é bom a gente ter outras opções de cores e olha aqui outro pintinho né como eu tinha falado para vocês pessoal é tem alguns pintinhos com anilha no pé esse daqui é um e porque tem alguns pintinhos marcado com anilha no pé bom pessoal porque tem uma dessas galinhas que está em uma baia aqui que ela bota ovos de coloração de casca verde né então os pintinhos que nasceram desses ovos de casca verde eu marquei né para saber quais possíveis os exportadores dessa genética de ovo de coloração de casca verde né então é não é garantido que um exemplo aqui foi uma fêmea não é garantido que ela vai botar o ver mas a chance é grande então a gente já marcou para saber qual é que tem a possibilidade de botar esses aos vezes então a gente já vai selecionar a partir disso também aí você pode pensar mas esse aí não é pescoço pelado você vai deixar vou sim pessoal eu tô pensando em fazer o seguinte formar umas duas baias né selecionar alguns de pescoço pescoço pelado e outros não para deixar uma baia de pescoço pelado e outras com as galinhas sem ser pescoço pelado então é outro diferencial que eu tô buscando essa questão dos ovos verdes né aqui também outro exemplar pessoal olha que lindo aqui esse pintinho né e olha a diferença eu acredito que vai ter topete viu porque veja é tá arrepiando ali né tipo umas penulgens da crista para cima eu acredito que vai ter topete essa daqui viu acredito que vai ser uma fêmeazinha de topete é tá marcado também né na na pata né foi de ovo verde né isso que me anima mais ainda pessoal porque é vai ser bonito demais imagina aí de topete botando ovos verdes né coisa linda mesmo né e acreditem se quiser a esse amarelinho que passou e esse daqui foram filhotes né de o galo é preto é aquele pescoço pelado preto que eu tenho aqui com uma galinha preta também que foi genética lá de José Cleone então é veja só é o galo e galinha preta tiraram aqui pintinhos de outras cores porque essa galinha que bota os ovos verdes ela tá na baia do galo pescoço pelado preto né então é vocês vêem aí ó a diferença né já aqui nasceu outro puxando o galo né esse aqui ó preto e branco né é o pai deles era dessa cor quando nasceu também né aquele galo pescoço pelado preto que eu tenho aqui e tá marcado também então é filho dele com a galinha preta na que bota os ovos verdes então é uma seleção que a gente vem fazendo aqui isso aqui vai ficar também aqui pessoal e muito bom muito bom mesmo tô gostando aqui do resultado desses pintinhos né e para vocês verem é bem desenvolvido para a idade deles né tem gente que às vezes quando eu vendo os pintinhos né das capoeiras melhoradas se surpreende com o tamanho 12 dias já tá desse tamanho às vezes pessoal pensa que tem mais dias né mas não olha aí pessoal coisa linda mesmo né e espere mais um pouquinho aí que eu já vou falar da ração viu pessoal não esqueci não viu falar da ração que eu dou a eles aqui até os 30 dias de vida viu então aproveita e já deixa o like se você não deixou ainda viu e se inscreve aqui no canal e olha isso aqui que diferente viu pessoal isso aqui é o mozigoto para quem não sabe a ausência de penas ali no pescoço olha aí pessoal e também tem penas no pé isso aqui é diferenciado viu além de mozigoto tem as penas ali é nos pés né aí infelizmente o celular apagou aqui a lanterna né para que tava até clareando melhor aqui para filmar né por conta da temperatura que ele tá muito quente aqui mas olha aí pessoal o tamanho do papo desse pintinho que coisa linda né esse aqui vai ficar por aqui também viu que esse é diferenciado viu porque não é todo dia que nasce aqui um mozigoto aqui no criatório viu e a gente vai preservar né para que tenham mais né mais aves assim e além do mais um mozigoto com penas no pé né aí que é difícil mesmo de se ver aqui pessoal mas esse vai ficar por aqui viu e aqui pessoal vamos voltar aqui para os pintinhos né a gente aqui ó eu troquei já botei água para eles hoje viu mas na parte da mais tarde mais né quando eles bebem mais essa água eu vou botar a vitamina para eles né mas vamos lá né para ração aqui ó vocês vêem que é uma ração bem amarelinha né pessoal bem bonita mesmo a cor dessa ração eu utilizo para eles já desde o início aqui do criatório que utiliza o mesmo tipo de ração mesma marca e olha aqui ó o reservatório aqui dentro desse balde aqui fica bem é cuidado mesmo não tem perigo de entrar para algum bichinho para estragar a ração né aqueles bichinhos que entram em ração então pessoal essa ração aqui é a ração pré-inicial viu a ação pré-inicial que é a primeira ação que você tem que dar para pintinhos até os 30 dias de vida viu tem muita gente comete o erro de já da ração de crescimento para os pintinhos nos primeiros dias e eu indico para vocês use a ração pré-inicial nos primeiros dias viu eu utilizo aqui também esse suplemento que é um suplemento muito proteico né tem bastante proteína e muita vitamina aí para os pintinhos isso aqui faz uma diferença aí no tamanho dos pintinhos eu já fiz teste né sem utilizar isso aqui e utilizando isso aqui na ação deles pessoal a diferença é grande os pintinhos parecem outros viu então pessoal é olha que o tanto de coisa que tem aqui nesse suplemento eu não vou ler tudo porque olha o tanto de vitamina é proteína uma fibra um monte de coisa que vocês estão vendo aí se quiser vocês dá um pausa aí no vídeo e olhem o que é que tem né e a ração pré-inicial pessoal é bom que ela tem antibióticos né isso ajuda bastante aí a na imunidade dos pintinhos né e olha aqui pessoal o que é que tem aqui nesse suplemento né para que é que é indicado né suplemento aí contendo aminoácidos né vitaminas e tal aí indicado para animais em crescimento ganho de peso né também pessoal que é importante né e também ali aumento de performance né estímulo do apetite né ajuda ali os pintinhos a comerem mais mais melhora na conversão alimentar e no desempenho reprodutivo também utilizo isso aqui viu pessoal na nas aulas de reprodução aqui da gente viu então pessoal é um suplemento que aumenta aí a qualidade de vida dos pintinhos né aumenta ali a qualidade alimentar dos pintinhos melhora bastante né com isso é consequentemente vem o desenvolvimento dos mesmos né e rende muito pessoal vende de meio quilo também se eu não tiver enganado viu esse de um quilo foi 60 e poucos reais né mas rende bastante você vai utilizar de uma a duas gramas por quilo de ração outra vitamina que eu gosto de utilizar o Vitagold na água deles embora a água esteja sem Vitagold né porque a primeira água que eu botei eu gosto de fazer o seguinte de manhã eu boto água sem nada né e na parte da tarde ali é que eu boto água com a vitamina o Vitagold que também é muito bom e com isso vocês vêem aqui ó esses pintinhos né todos saudáveis é uma coisa linda mesmo né limpeza também é muito importante né duas vezes por dia eu troco aí essa serragem que fica por baixo né minhas fezes caem para baixo eu limpa aí essa bandeja duas vezes ao dia e é isso pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado deixa o like aí se inscreve no canal segue a gente nas outras redes sociais também um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima e aí